Para que o relatório final da Comissão Especial de Inquérito da Educação fosse aprovada, precisava de maioria simples, ou seja, nove votos a favor. No fim da noite de ontem, por volta das nove horas, os parlamentares reprovaram o documento de 148 páginas. Votaram contra os vereadores Serginho Brum, Edson Miguel, Miltinho Sardim, Marcelo Afonso, Wanderlei Jr., Beto Móveis, Manelo Zila, Pastor Bira e Júlio César. Favorável foram Eduardo Borgo, Chiara Ranieri, Locadora, Segala, Estela Almagro, Guilherme Berriel e Meira. A justificativa exposta pela maioria do plenário que votaram contra o relatório foi pela não concordância com a abertura de comissão processante contra a prefeita, rejeitada logo no início da sessão ordinária desta segunda-feira. Foram 120 dias de trabalho, 32 testemunhas e 44 horas de gravação. O processo elaborado apontava supostos delitos que teriam sido cometidos pela chefe do executivo, Suelen Rossin, na aquisição de 16 imóveis no valor de quase 35 milhões de reais no fim do ano passado para a Secretaria de Educação. Foi como crime de responsabilidade fiscal, falsidade ideológica e emprego irregular de verbas pública durante os processos de desapropriação. O relatório final da SEI da Educação pode ter sido reprovado pela Câmara Municipal. Ainda assim, o relator do processo irá encaminhar o documento à Polícia Civil e ao Ministério Público Estadual e Federal. Na questão política, com a reprovação do relatório final, o processo agora será engavetado. Em nota, a assessoria de comunicação da Prefeitura reitera que o relatório da SEI é mentiroso. Ainda no texto fala de perseguição política e que todas as desapropriações foram feitas dentro da legalidade.